Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas portas se abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos sem importância e está cansado. Humor Você vai achar fácil chegar a um acordo e fazer um compromisso definitivo e útil. Você vai ter orgulho de si mesmo. Amor Quando tudo está indo bem, não há nada a fazer além de aproveitar a vida e tudo o que ela tem para oferecer. Não espere que algo dê errado. Não há nuvens à vista. Dinheiro Você está em uma fase de preparação. No mês que vem, você vai colher os frutos dos esforços que fizer hoje. Trabalho Conselhos de pessoas com mais experiência do que você serão muito benéficos para mover seus projetos para frente. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã. Tchau. Tchau.